Na sua casa, é um carinho muito grande receber esses recadinhos, né? E neste momento, eu converso com Viviane Borges, psicóloga do Hotel Bom... Hotel não, hospital. Hospital Bom Samaritana. Aliás, ela quando vem, sempre nos traz boas notícias e nos ensina mais um pouquinho sobre como cuidar bem do seu bebê. Tudo bem? É um prazer recebê-la. Peço prazer, todo meu. Pois é, e você sempre aqui, trazendo conhecimentos pra nós. E toda vez que eu vejo uma futura mamãe, eu me lembro de você. Ai, que bom. Agora é automático. Que bom. Porque como eu passei a perto com meus filhos, ninguém me ensinou nada. A gente não sabe nada. Ainda mais quando é marinheiro de primeira viagem. Então, o que vai acontecer esses dias no Hospital Bom Samaritana? Então, Tessa, quarta-feira, dia 30 de novembro, às 3 horas da tarde, vai ter mais um curso pra mamães e gestantes. Todos os nossos cursos são gratuitos e acontecem mensalmente. O próximo curso, então, são técnicas pra acalmar o bebê. E é muito importante. Por quê? Mamãe, né? Com bebezinho recém-nascido, ou até maiorzinho mesmo, o bebê começa a chorar, a gente não consegue saber por que que está chorando. E desespera. Aí chora mãe, chora filho, chora pai. Não, não. É verdade. A avó, é uma tristeza, a gente... A avó, toda avó, quando vai estrear de avó, esquece que já foi mãe. É verdade. Não sabe mais nada. Porque embota, o amor é tanto, que embota, assim, até a imaginação, a lembrança da gente. Então, por isso é importante, né? Sempre estar atualizando nesses cursos. E, então, fica aí o convite pra todas as mamães. Curso técnicas pra acalmar o bebê. Vamos ensinar técnicas, chantala, já falamos. Chantala, já falamos. Ofurou pra bebê, que é o banho do balde. Vai ter aquele casulinho. Também vamos ensinar como é que faz o casulinho do bebê, com aqueles cinco sentidos, estimulando o bebê a acalmar. Então, são todas as técnicas pras mamães acalmarem os seus bebês. E conhecerem, principalmente, o tipo de choro, né? Porque quando a mãe começa a viajar nessas técnicas, ela começa a entender. Quando a criança chora porque está sentindo dor, quando chora porque está com fome, ou porque está sentindo incômodo, às vezes fez xixi ou alguma outra coisinha, né? Isso. O choro é a única forma do bebê se comunicar. De mostrar à mãe que está tendo alguma necessidade. E a mãe, ela é responsável por atender a necessidade desse bebê. Se é choro, se é frio, se é colinho, porque colo não estraga. Colo acalma. A calma, né? A calma. Mas e aquele negócio da criança? Ah, ela ficou... A criança acostumada com o colo, então ficou... Manhosa. Manhosa. Na verdade, o bebê passa nove meses dentro do útero materno com manha. Ele já nasce manhoso. Por quê? Que delícia. Quentinho, aconchegante, balancinho. Então, tudo que o bebê gosta. Então, ele já nasce manhoso. Então, não tem essa de ficar manhosa, não? Não, não tem. Acontece que ele quer sentir essas sensações intrauterinas, novamente, porque todos os bebês, Tessa, tem uma teoria, que eles nascem prematuros. Porque existe a falta do quarto trimestre. Por isso que durante esses três meses tem tanto esse choro desse bebê, a mãe com essa sintonia. Por quê? O bebê, ele precisa ser acalentado, o bebê precisa de colo, precisa de conforto, precisa que traça para esse bebê todas essas sensações intrauterinas. E a segurança para ele estrear nesse mundo novo. Isso. É. Isso, exatamente. Não é? Então, esses três meses são fundamentais. Eu, os meus filhos foram maiores, eu carregava, era demais. E depois eles já vão ficando mais pesadinhos, cansam a coluna da gente, mas acostumaram. Mas é isso aí, passa tão rápido a infância e a mamãe, tão rápido. Então, às vezes as mães pensam, ai, que trabalho que dava, não sabia que dava tanto trabalho. Não é trabalho. O mundo é novo para eles, é novo também para a mamãe. Depois a gente sente falta daquele trabalho. Sim, eu sinto falta dos bebês. A minha neta bebê, ô meu Deus, não curti tanto assim porque eu morava no exterior. Mas é aquela história, o bebê precisa de carinho. Precisa de carinho, precisa de contato, ele precisa disso para estimular. E criança que ela é atendida nas necessidades dela, ela não é uma criança dependente da mãe. Ela é totalmente independente. E é isso que eu vou ensinar as mães na quarta-feira, às três horas da tarde. Às três horas da tarde, não custa nada. O papai pode ir? 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 O papai pode ir?